E a sexta-feira será de céu nublado aqui em Sergipe. Os detalhes agora da previsão do tempo com Samara Fagundes. Olá, boa noite. A previsão é de céu encoberto na madrugada desta sexta-feira em todo o estado. De manhã, tempo nublado no sul, litoral e também no baixo São Francisco. Já no Alto Sertão, sol entre nuvens e deve ficar assim no período da tarde em todas as regiões. Vamos às temperaturas. Em Aracaju, amanhã, céu encoberto. De manhã à tarde, sol entre nuvens, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Diaroba, tempo parcialmente nublado, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Canidade, São Francisco, no Sertão, tempo parcialmente nublado. O sol aparece à tarde. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. A intensidade dos ventos amanhã em Sergipe varia de leve à moderada. A velocidade pode chegar a 19 km por hora. Agora informações da Tábua de Maré na capital. Nesta sexta, maré baixa às 11 e 13 da manhã. Alta às 5 e 28 da tarde.